Boa noite pessoal, deixa eu deixar um pouquinho das pessoas entrando aqui, me contem se estão me escutando aí, alguém me diz aí só para eu ver o sinal aqui, vou ficar durante uma hora aqui nessa conversa aqui, a intenção é trazer um pouco da história de cultura de dados, o que significa ciência de dados, o que significa cultura de dados e por que a ciência de dados é tão relevante no final como esse, e nesses primeiros 40 minutos eu vou contar um pouquinho sobre dados, vou contar um pouquinho sobre as nossas descobertas e vou abrir os últimos 15 minutos para vocês fazerem perguntas, então vão enviando as perguntas que no final a gente vai ter uma curadoria dessas perguntas lá no final para a gente poder ir respondendo, qualquer problema técnico, qualquer situação, a gente está acompanhando aqui, tem o time da PUC acompanhando aqui também, então deixa eu, obviamente a gente tem todo o apoio aqui para poder fazer uma apresentação muito legal com vocês aqui, tá? Bom, deixa eu começar me apresentando então, meu nome é Ricardo Cáper, para quem não me conhece, eu sou um dos professores da PUC, do RS Online, então a gente tem lá, participo de vários MBAs da PUC, então é um prazer estar fazendo parte disso, todos eles que de alguma forma, dados ou ciência de dados ou tecnologia da informação como um todo entra, eu tenho sido convidado, é um grande prazer estar participando de mais essa live aqui, ainda mais num momento tão especial para o Brasil e para o mundo, especial em todos os sentidos, obviamente a gente sabe que é muito alarmante o que a gente está vendo nesse momento, por outro lado a gente precisa estar mais atento, então nada melhor do que a ciência para nos ajudar nesse momento, então eu sou um programador, eu venho da área de software, técnica, analista de sistemas e com a evolução da tecnologia da informação, velocidade da tecnologia da informação ganhando espaço no mundo, obviamente que isso se tornou um bem muito precioso dentro das companhias, os dados, a informação se tornou um bem muito precioso dentro das companhias e dentro das empresas, o que a gente está vendo nesse exato momento é que cada vez mais empresas, organizações e pessoas físicas estão se apoiando em cima nos dados para tomar decisão, estão usando ciência como a ciência da informação para traduzir dados e uma informação mais qualificada para o processo decisório, e o que eu faço no meu dia a dia é exatamente isso, eu trabalho com o processo de tradução do dado para uma informação mais qualificada, organizada e visual, então eu sou cientista de dados como é nomeado, onde hoje eu lidero o Instituto Cap Institute for Data Science, onde a gente tem na verdade uma unidade nos Estados Unidos outro no Brasil, onde a gente fica pesquisando tudo o que está acontecendo com relação a Big Data o impacto dos dados no mundo na sociedade de negócios e transforma isso em metodologia que grandes empresas e organizações usam no mundo todo. E eu acho que essa conversa vai além de um simples dado e passa a falar de cultura na verdade a gente não foi preparado nas escolas para pensar analiticamente a gente foi preparado numa cadeira escolar tradicional a pensar de uma forma mais decora, vai bem na prova e não precisa analisar muito esse caso a nossa formação veio de um regime industrial e isso faz com que a gente chegue hoje num momento onde quando se fala em pensar analiticamente se fala num técnico, num analista de dados e a verdade é que não a verdade é que todos nós vamos precisar pensar analiticamente todos nós vamos ser mais analíticos daqui pra frente o que a gente está gerando de dados no mundo hoje como pessoas físicas e como o que as organizações estão gerando de dados no mundo exigem que a gente tenha mais, tem uma necessidade maior de analisar essa informação pra tomar decisões melhores a gente tem muito subsídio pra tomada de decisão em nenhum momento da história da humanidade a gente teve tanto subsídio pra tomada de decisão e esse momento que a gente está passando talvez tenha sido o mais latente dele onde a gente tem uma doença, uma pandemia impactando todo mundo e as pessoas estão precisando se apoiar em informação pra tomar decisão e nesse momento a gente está vivendo um verdadeiro infoxication a gente usa bastante esse termo uma intoxicação por consumo excessivo de informação de todos os lados a gente é bombardeado por um monte de informação um monte de dados e a gente não sabe mais no que acreditar a gente não sabe se a gente olha pra informação pra que tipo de informação a gente deve olhar a gente não sabe pra que veículo de comunicação a gente olha a gente não sabe em quem confiar nesse momento e nesse momento seria o momento que a gente poderia usar um instrumento uma capacidade analítica pra saber julgar e analisar uma informação de uma forma mais adequada isso é uma habilidade não é uma pessoa sábia ou não sabe na verdade é uma habilidade a gente desenvolve, a gente treina a analisar a informação a gente treina o que significa dados a gente treina fazer cruzamento de informação e a gente faz isso no nosso dia a dia todos os dias então todos os dias a gente faz isso a gente precisa escolher qual roupa a gente vai vestir a gente considera uma série de variáveis e isto faz com que a gente tome uma decisão do que a gente vai vestir naquele dia a gente precisa decidir onde a gente vai botar nosso dinheiro no banco a gente considera uma série de variáveis e tomando essa decisão a gente precisa decidir uma compra eu sou um comprador na empresa e eu preciso decidir se eu vou comprar para o fornecedor A ou B essa decisão exige que tu olhe para a informação para poder te apoiar para um processo decisório então o que a gente está vivendo nesse momento é um momento que a gente percebeu que a informação quando qualificada organizada e visual ela nos ajuda no processo de empoderar o tomador de decisão ela traz uma vantagem para o tomador de decisão de poder olhar e dizer poxa, se eu olhar para isso aqui cruzar com esta e esta informação eu vou ter uma análise melhor então o nosso futuro é analítico toda a transformação digital que está acontecendo no mundo agora até acelerada por uma questão de uma pandemia vai trazer uma necessidade de uma sociedade mais analítica que saiba olhar para a informação cruzar e aprender a olhar mais para a informação então o que a gente vai fazer nesta conversa aqui é trazer um pouco de esclarecimento sobre um tema como o que a gente está vendo agora na pandemia através de uma representação mais amigável então eu preparei uma série de imagens aqui dentro do que a gente vai falar que vão nos ajudar a entender um pouco mais desta conversa então quando a gente fala dessa cultura analítica o que a gente está falando é justamente isso a gente ser preparado para olhar para uma informação analisar para tomar uma decisão melhor a ciência de dados entrou nisso como um instrumento a gente está vendo um momento onde se vocês olharem em torno tem uma série de coisas acontecendo em torno de dados para apoiar o momento da pandemia e é muito curioso porque a todo momento que a gente liga uma TV ou assiste um telejornal ou lê na internet muitas frases dizendo estou me apoiando de governantes estou me apoiando na ciência para tomar essas decisões e as nossas TVs internet estão com uma nós estamos recebendo uma avalanche de gráficos um monte de gráficos em tudo que é lugar a gente está vendo gráficos e a gente não está conseguindo mais discernir qual é o gráfico que a gente deve olhar o que esses governantes estão fazendo eles estão trazendo tudo que eles já estão trabalhando de dados nos últimos anos para se apoiar nesse processo decisório agora então as empresas os governos nos últimos anos vieram se preparar para isso mas agora entregou para a sociedade os gráficos em massa e obviamente para a sociedade receber isso é muito difícil a gente não foi preparado as organizações tiveram tempo para se preparar ainda estão se transformando em organizações mais analíticas mas a gente está vivendo um momento bem especial porque a sociedade agora está tendo que mergulhar nesses gráficos e também entender essa informação então eu acho que a ciência de dados ela vem para traduzir um dado que a gente tem disponível e que não estava em uso então a gente tem como criar instrumentos para tomar decisões melhores a gente tem até uma a gente gosta de dizer que a gente tortura os dados até que eles confessam alguma coisa importante para a gente e esse é o momento que esses dados estão sendo muito trabalhados exatamente para eles mostrarem coisas importantes para a sociedade então a gente vê vários cruzamentos várias visões gráficas várias análises de informação para tentar subsidiar ou ajudar a sociedade a entender por que essas decisões estão sendo tomadas então você está justificando as decisões em cima dos dados o que obviamente faz todo sentido o que eu fiz aqui para ajudar na nossa conversa eu selecionei algumas coisas representações gráficas do que está acontecendo para mostrar como que a ciência de dados olha para a informação então quando a gente tem uma série de informações uma série de coisas acontecendo no mundo como é que a gente com dados olha para isso o primeiro deles não tem nada de informação não tem nenhum segredo ou nenhuma informação adicional é simplesmente para mostrar como funciona basicamente a análise de dados e a ciência de dados ela se baseia no seguinte fator no seguinte cenário eu tenho uma informação disponível nesse caso aqui eu tenho dois eixos disponíveis dentro da minha análise e dentro dessa informação disponível que eu tenho aqui eu tenho tempo e tenho total de casos de covid no Brasil quantas pessoas foram afetadas ou foram infectadas pelo vírus que se tornou uma doença e como isso está impactando as pessoas aqui no Brasil quando a gente olha para esses pontos espalhados eles parecem uma coisa muito eu preciso para dar sentido a isso fazer com que esses pontos se conectem então basicamente o que a gente faz através da informação é pegar esse monte de dados disponíveis no mundo qualificar eles para entender quais dados a fonte de dado como ele foi aferido qual a qualidade dessa informação e então transforma ele numa informação qualificada então o dado é transformado numa informação para eu poder visualizar por exemplo como é que está a evolução aqui de casos de covid dentro do Brasil obviamente que você está vendo uma curva crescente que eu não estou comparando com nada então aqui eu não estou usando muitos elementos matemáticos elementos de ciência para isso o que eu estou usando é simplesmente um cruzamento de informação simples para demonstrar graficamente o que está acontecendo e isso a gente está vendo todos os dias no jornal o que a gente começa a perceber que vai acontecer a partir de agora a partir de agora a gente começa a receber informações de outros lugares informações mais qualificadas que permitem que a gente olhe e comece a fazer cruzamentos que ainda não foram feitos então a gente vai passar por um cenário agora de ter informação melhor para analisar em forma de comparação em forma de correlação e eu vou falar um pouquinho dessa diferença aqui dentro da nossa conversa mas é importante a gente entender por exemplo que assim como a gente está passando por esse cenário a gente sabe que os outros países já passaram ou estão passando por um cenário muito semelhado então o que vocês estão vendo aqui nessa visão gráfica aqui eu estou mostrando para vocês a população e a população estou mostrando os países e a população de cada país é demonstrada a bolinha maior representa mais população os países mais populosos e conforme vai diminuindo a bolinha está de acordo com a proporção do país então a gente está vendo que o Brasil como a imagem está muito pequena para vocês esse material está disponível a gente vai deixar todos os links mas se vocês acompanharem lá embaixo está o Brasil porque ele ainda tem um número de casos não tão grande quanto esses outros países que estão dentro e também tem um número baixo de óbitos comparado com os outros países se eu olhar para a Itália por exemplo vocês podem ver que o tamanho da bolinha dele é bem pequenininha está lá em cima no eixo e ele tem um grande número de óbitos e também um grande número de casos já os Estados Unidos que está lá com o número de casos que está beirando 160 mil já passou de 160 mil de casos confirmados de Covid-19 ainda não tem um número muito grande de óbitos então esse é um bom momento de medidas de contenção para proteger que a curva se movimente para o lado de como aconteceu com Espanha Itália e até com a China sobre a China a gente vai falar mais na frente um pouquinho mas já está bem no meio ali vocês podem ver que quando a gente fala ali de que foram impactadas 80 mil pessoas mais de quase 90 mil pessoas foram infectadas pelo Covid-19 na China a gente tem que lembrar essa questão de proporcionalidade porque a gente está vendo ali que a questão de proporcionalidade de número de habitantes da China é muito maior então o impacto na população foi menor do que quando a gente considera obviamente a Itália por causa da população então a gente está observando isso no gráfico mas esse gráfico de novo a gente está cruzando então o total de casos a gente está cruzando o número de óbitos aqui que aconteceu e o que a gente está colocando aqui como uma informação interessante é o que vai acontecer daqui pra frente porque aqui a gente não está olhando pra tempo eu tenho dois eixos o total de casos e os óbitos mas eu não estou jogando aqui uma linha de tempo se a gente jogasse uma linha temporal e aqui eu vou mostrar pra vocês o modelo preditivo a gente consegue ver que a próxima curva ou o que vai acontecer com o Brasil já até o dia 5 é uma coisa muito interessante a gente vai crescer o número de casos e o número de óbitos dentro do modelo matemático preditivo apontando pra isso então o que a gente já percebe é que muito breve a gente vai estar alcançando o ponto atual de onde está o Reino Unido então onde está o Reino Unido ali a gente consegue ver que a gente vai chegar o Brasil com uma população maior e com uma linha crescente obviamente que só depende dos tomadores de decisão a mudança dessa linha de cor então quem são os tomadores de decisão a gente no momento que a gente decide tomar uma decisão de sair ou não ficar em casa os governantes os donos de empresa cada decisão tomada de alguma forma afeta diretamente aquela curva que a gente está vendo ali então a gente consegue perceber que lá em 5 de abril a gente vai provavelmente essa curva que a gente está vendo ali vai se modificar muito pouco até essa data por uma questão que o que a gente está fazendo agora é contagem dos casos os testes estão sendo feitos as pessoas já estão infectadas então a gente está chegando agora e os dados estão mostrando na verdade uma informação que a gente já tem o que a gente está entendendo o que a gente está percebendo é que a partir de agora essa curva pode ser organizada na verdade tratada para a gente lidar com ela de um jeito diferente vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer estou querendo dizer o seguinte daqui para frente a gente vai começar a se comparar com empresas e vai começar a observar um comportamento das empresas um comportamento dos países desculpa curioso olhando para dias para frente e a gente comparando como que foi do caso 100 até o caso 5 mil de covid dentro desses países a gente vê uma curva muito similar entre todos esses países a gente está vendo lá China, Espanha, Coreia, Itália Estados Unidos e Reino Unido tiveram uma linha aqui exponencial elas apontaram que é o que todos os gráficos que a gente está vendo apontam o interessante dessa análise gráfica aqui é que primeiro o Brasil está seguindo mais ou menos o que está acontecendo com essas curvas só a gente está vendo que o Brasil dentro do comportamento de contágio e provavelmente o comportamento também de taxa de óbitos deve seguir o comportamento dessas curvas que estão em torno do Brasil aqui não vai acontecer nada muito diferente do que nesses outros países por uma questão de lógica e dados muitos dados foram coletados sobre esses outros países e já se sabe que o Brasil está seguindo essa curva daqui para frente mas onde que está o tomador de decisão e onde está a importância de tomar uma decisão baseada em dados ou seja uma tomada de decisão baseada em data driven a diferença vem daqui para frente se vocês olharem esse gráfico aqui que eu estou mostrando os Estados Unidos já como eu comentei ultrapassou 160 mil casos de contaminados mas ele ainda não chegou no dia 50 lá de contágio a China já chegou no dia 50 o que está acontecendo é que a gente vê que a China tomou ações que barraram o movimento da curva e ao barrar esse movimento da curva eles conseguiram quebrar a lógica de crescimento de casos então foi uma série de medidas de contenção medidas de regras para a população o vírus estava muito presente numa região específica então era possível tomar muito a sessão num ambiente fechado e eles reteram o ambiente dentro daquela cidade específica então todos esses fatores que eles levaram em consideração na hora de tomar de decisão ajudaram eles a trazer para esse caminho aqui mais de decisão certa porque eles conseguiram estancar algo que não parava e até interessante porque a China após essa decisão agora está reabrindo fronteiras e tal e ela está percebendo que está tendo novos casos chegando então eles já estão pensando como é que a gente faz para parar essa curva já os Estados Unidos e aí a gente tem a notícia ruim olhando para os dados que a gente precisa dar e que o Trump ontem até numa numa declaração anunciou isso ele já disse olha a gente vai perder muita gente muitas pessoas vão a óbito porque a nossa curva passou a Itália passou a Espanha passou a China e a gente sabe que esse número de infectados vai gerar um número de óbitos maior então assim ele já está se preparando para o pior porque matematicamente você segurar a não ser que surja uma vacina a não ser que surja algo que proteja a população um remédio ele não vai conseguir barrar o número de óbitos e a gente está na mesma situação no Brasil é por isso que a gente precisa barrar a curva de crescimento e o que a gente está passando nesse momento é exatamente isso a gente está numa curva de crescimento muito grande e isso faz com que a curva cresça deixa eu até comentar aqui eu vi que alguém alguém perguntou aqui alguém sabe como assistir no computador eu até vou aproveitar essa pergunta todo o material que eu estou mostrando para vocês vai estar disponível todas essas análises estão abertas dentro de um site específico eu vou passar aqui no final vocês vão poder entrar e ver cada gráfico olhar cada dado cada informação que está aqui está toda compilada e organizada lá então não se preocupem aqui a informação está mais para ilustrar a gente sabe que fica pequeno mesmo mas a gente traz aqui para ilustrar durante a conversa acho que fica mais fácil contar uma informação mostrando o gráfico então a gente vai ver isso daqui para frente eu só puxei essa pergunta aqui porque a gente sabe que isso ali na frente vai aparecer tem outras perguntas que estão surgindo a gente está organizando como eu falei mas essa é uma importante para a gente colocar mas então o que a gente está vendo aqui além disso esses gráficos específicos que eu estou mostrando aqui a gente vai disponibilizar também no stories da PUC RS Online aqui onde vocês estão assistindo essa live então só para deixar essas duas informações aqui deixa eu seguir aqui na nossa análise porque ela vai levar para um cenário curioso daqui para frente o que eu estou mostrando para vocês nesse gráfico específico é um país que tomou uma série de ações de intervenção onde ele mudou ele mudou a curva de lugar então o que eles fizeram tomaram a decisão estão todos os dias olhando para os dados e mexendo nos dados pilotando esses dados e aprendendo todos os dias com a informação e cada dia que eles aprendem eles mexem na informação de novo então o que eles estão fazendo é o seguinte eu estou usando os dados para tomar minha decisão mas eu sei que amanhã esses dados vão estar diferentes aí eu vou olhar de novo para esses dados porque o comportamento da sociedade vai mudar porque o medicamento vai fazer efeito ou não vai porque a minha intervenção de fechar uma determinada fronteira vai funcionar ou não vai então eu olho de novo para os dados aprendo novamente e tomo uma nova decisão e essa nova decisão vai movimentar de novo a curva então todos os governantes tomadores de decisão no mundo hoje estão tomando decisões de um dia para o outro para tentar minimizar o efeito ou uma curva que a matemática está provando que vai para frente se nenhuma ação for tomada então assim se eu não tomar nenhuma ação vai acontecer aquilo que está acontecendo nas outras regiões porque é um modelo preditivo que ele está simplesmente pegando todas as regras e replicando para isso então o que a gente precisa enxergar que quando eu estou falando nas medidas de intervenção o que a gente pode ver e de novo esse é um gráfico que está lá dentro a gente tem uma análise completa falando sobre o que acontece com o crescimento de casos com intervenção e sem intervenção e o primeiro que eu estou mostrando aqui para vocês é como é que funciona a curva de crescimento de casos num lugar onde não tem intervenção que foi o que aconteceu em vários países a Itália é um exemplo que não teve nenhuma intervenção no início as intervenções foram muito atrasadas então a gente está vendo que os casos sem intervenção tem um pico logo de cara e esse pico ele é exponencial ele cresce lá em cima e depois com as medidas eu vou impactar toda a população eu vou impactar a população um percentual da população que tem uma fragilidade de saúde vai impactar todo mundo que tem aquela característica que tenha uma determinada problema de saúde ou que tenha uma determinada idade então essas características vão fazer com que infecte todo mundo exceto se eu tomar algumas medidas de intervenção e aí quando eu tomar intervenção quando eu vou agir em cima eu tenho algumas considerações que eu posso fazer uma delas é sobre tempo eu poderia considerar o seguinte eu vou fazer uma intervenção então e de novo esse caso está lá representado dentro do site lá um caso com intervenção significa o seguinte eu posso dizer o seguinte vamos manter todo mundo em casa durante um período de 200 dias leva o pessoal para dentro de casa e diz para eles que agora a gente vai ter uma quarentena e essa quarentena vai ser de 200 dias o que que vai acontecer com a curva se eu só tomar essa ação de intervenção se eu só fizer isto o que que vai acontecer com a curva ela simplesmente vai se prolongar eu só estou prolongando o tempo vocês podem ver no gráfico aqui que a única coisa que eu fiz eu empurrei o tempo para frente da curva aí a gente pode dizer o seguinte ah não, mas isso é positivo porque eu empurrei para frente um sistema de saúde para se preparar eu empurrei para frente para a população estar mais consciente quando sair para a rua eu preparei um sistema todo social para receber essa situação porque vai ter um problema financeiro lá na frente então o fato de eu empurrar mas é preciso tomar essas outras ações também a ação isolada de ficar em casa ela é uma ação pontual que está vinculada várias outras que estão sendo tomadas construção de hospitais de campanha situações de preparação de testes preparação de médicos preparação de infraestrutura preparação de medicação tudo isso está acontecendo simultaneamente para que os governos os países estados cidades tenham condições de se estruturar para isso isso significa que vai ficar 200 dias sem a ação que precisa ficar 200 dias não é isso que eu estou dizendo eu estou mostrando um dos cenários que quando eu faço uma ação de intervenção o que ela está fazendo outras várias ações tomadas podem reduzir a curva significativamente a gente fez um outro exercício de ações de outras ações de intervenção então a gente está vendo o que? que eu consigo derrubar a curva mesmo com uma intervenção no menor tempo então eu posso fazer que eu tenha uma curva menor de impacto e aqui eu estou diluindo o impacto social no sistema de saúde com pequenas ações e liberando a sociedade também ao mesmo tempo para ter para a situação do vírus então estou deixando elas expostas para que possam ter o vírus mas obviamente com o sistema de saúde mais preparado então a gente está vendo aqui um cenário A que mostra não simplesmente deixa a galera em casa daqui a pouco vai passar isso não vai lá na linha do tempo em algum momento isso vai estourar agora se eu tomar outras ações simultaneamente eu consigo quebrar a curva mesmo que ela seja menos de 200 dias seja 20 dias 30, 40 não importa porque tudo vai depender do número de ações simultâneas que eu fizer ou ações que eu fizer enquanto estiver tudo isso acontecendo então no momento que a Coreia lá tomou a decisão a Coreia a Bissau tomou a decisão ela também fez assim como a China ela não chegou naquele número de casos da China ela tem uma curva menor e o que aconteceu na Coreia foi o seguinte eles tomaram a decisão de testar todo mundo aplica teste em todas as pessoas quanto mais dados tiver mais a gente vai aprender e aí fizeram investimento grande a Coreia fez investimento grande a Coreia Bissau fez investimento grande para ter mais pessoas testadas e aprender mais sobre o vírus para poder agir o que eles fizeram conseguiram através dessa intervenção aprender mais sobre o vírus e tratar de uma forma melhor então eles tem uma curva eles interromperam o crescimento da curva da Coreia de uma forma muito interessante nesse caso um outro caso interessante nas curvas de crescimento é o do Japão que ele não teve um crescimento exponencial ele está tendo um crescimento ele não é exponencial então o crescimento dele é mais administrável o sistema de saúde está conseguindo se preparar melhor o Japão ainda é uma dúvida por que ele conseguiu se movimentar dessa forma mas é curioso que a gente veja isso acontecendo e onde é que está a preocupação quando a gente olha para os dados onde é que está a preocupação de todo analista de dados com relação às ações que estão sendo feitas ou tudo o que a gente está vendo com relação ao vírus quando a gente faz um comparativo desse vírus específico com outros vírus outros vírus transferidos como uma numa forma de sintomas de gripe também que tem as mesmas características de transferência de um ser humano para outro a gente encontra outros casos que aconteceram no mundo e a gente identificou muitas pandemias já tivemos mais de 15 pandemias no mundo todo e uma delas chama atenção pela característica a gripe espanhola o jeito que ela impactou a sociedade quando a gente olha para os dados naquele momento ela teve uma característica de temporada o impacto por temporada então ela impactou a população num determinado momento e a sociedade num determinado momento e quando se imaginou que o problema estava resolvido ela voltou mais forte vou mostrar o gráfico que representa isso para vocês isso aconteceu em 1918 entre 1918 e 1919 lembrando que o período de junho a abril que a gente pega de junho de 1918 até abril de 1919 é o inverno na Europa então ele é o contrário nosso aqui no Brasil então o que a gente enxerga nessa curva é que a gente teve um número muito grande o impacto da doença foi grande no primeiro momento e quando se deu como resolvido voltou muito maior no inverno mais forte dentro da Europa e isso foi um caso muito alarmante na época teve muitos óbitos durante aquele período e qual que é a maior preocupação com relação aos dados quando se olha para o Covid-19 como característica o que acontece com o Covid-19 com relação a óbitos e o que acontece com relação a curva é que ele já teve uma curva de crescimento e de óbitos bem maior do que o primeiro ciclo da gripe espanhola isso é um ponto lembrando que obviamente como eles estão no inverno lá está no frio lá eles foram impactados agora pelo Covid estão sendo impactados um número crescente lá pelo Covid-19 então para eles pode ser um paralelo mas para a gente aqui no Brasil não por quê? porque a gente ainda não está no nosso inverno então o que a gente já está percebendo e o nosso e o que se mostra dentro de um dos nossos reportes aparece claramente que o Covid-19 ele se comporta de acordo com a temperatura da região então a gente vê ele se comportando o frio ele potencializa mais porque ele é transferido num formato como uma gripe a transferência dele acontece dessa forma e quando ele impacta a sociedade é dentro de locais mais frios então a gente pode olhar dentro do mapa claramente aparece as regiões mais frias nessa época do ano onde foram mais impactadas agora a gente vai ver ele descendo a partir de agora para quando a gente começar a chegar aos períodos de frios Brasil África América do Sul quando pegar esse pedaço essa temporada de frio ele vai vir mais forte e a nossa preocupação olhando para os dados é o quanto mais forte porque as medidas agora de limitar a disseminação do vírus elas são muito importantes e elas vão fazer uma queda nessa curva sem dúvida o mundo está fazendo um movimento que vai fazer com que essa curva tenha uma queda mas como que ela volta no inverno dentro do nosso território e aí sim quanto nosso sistema de saúde está preparado para suportar tudo isso que vem pela frente olhando para os dados a gente até tem números olhando para isso bem interessantes isso está no nosso estudo inclusive sobre os dados do Covid que mostra que realmente o número de leitos que a gente tem no Brasil é superior a de outros países então a gente tem uma característica que pode se preparado para suportar um pouco melhor o impacto isso até porque a gente deveria ou deve estar aprendendo com os outros países o que está acontecendo então o que a gente está vivendo nesse momento é um momento muito particular mas que a gente tem uma possibilidade de ação desde que a gente olhe para esses dados de uma forma contínua tudo isso que eu falei para vocês até aqui está nesse link aqui então se vocês entrarem é um link de lab mesmo então se vocês entrarem em capra com dois pesos ponto co barra lab traço covid vocês vão acessar todos esses os estudos o dossiê o simulador tudo isso vocês vão acessar dentro desse cenário e aqui tem uma coisa interessante até vou voltar num gráfico específico já volto para deixar o link aqui fiquem tranquilos só quero voltar nesse gráfico aqui que eu mostrei para vocês esse gráfico aqui foi produzido para o nosso time de cientistas eles analisaram principalmente o Caetano que trabalhou um pouco mais nesse gráfico aqui para fazer essa análise que eu estou mostrando para vocês e aqui a gente tem os casos sem intervenção os casos com intervenção como eu mostrei para vocês e depois outros cenários de intervenção por que eu estou mostrando isso para vocês lá dentro desse link que eu estou deixando para vocês aqui tem um simulador se tu pegar os dados da tua região habitantes número de leitos características da região e os dados da pandemia que a gente tem disponível sobre a doença sobre o vírus sobre o covid-19 e preencher esse simulador vocês vão ter os cenários das próprias cidades de vocês então essa simulação que vocês estão vendo tu simplesmente precisa preencher as variáveis vocês não precisam criar o modelo matemático para poder fazer a simulação já está criado o modelo matemático está explicado lá se alguém é matemático estatístico a gente importou o modelo de pesquisador de Harvard adaptou e fez uma adaptação dele aqui para o Brasil então tu pode entrar lá e simplesmente inserir os dados da tua cidade região estado país e obviamente tu vai ver a simulação e com essa simulação tu poderia tomar a decisão de eu preciso aumentar o número de leitos eu preciso cuidar com as pessoas mais velhas porque eu tenho um número de população mais velha dentro da minha cidade eu preciso cuidar com tal tipo de situação dentro da minha cidade que ela tem pessoas é uma região mais pobre então cada característica disso tem um impacto direto então o simulador já está disponível lá exatamente para isso então se vocês navegarem nesse link vai ter lá um dossiê completo sobre o COVID-19 que fala sobre essa questão do impacto da temperatura a correlação com a gripe espanhola vai falar também sobre as análises de cenários e para onde isso pode ir número crescente de informação tudo isso vai aparecer lá dentro do dossiê do COVID-19 e tem o dossiê esse perdão o simulador e esse simulador tu pode fazer essas simulações dentro da tua cidade a gente já vê vários municípios cidades territórios que estão usando isso de forma ativa e estão usando isso como uma ferramenta de tomada de decisão esses municípios que já estão usando isso estão apoiando o processo de decisão que eles precisam tomar nesse momento e obviamente estão empoderando os gestores que precisam tomar essas decisões então é legal porque a gente tem isso e último ponto então são três pontos que vocês encontram nesse link primeiro o dossiê segundo o simulador e terceiro ele é o nosso lab aberto então lá vocês vão encontrar os modelos preditivos do que vai acontecer com a curva os modelos do que vai acontecer com as taxas de óbito como é que está o crescimento da disseminação e as ações tomadas em outros países nunca com opinião com opinião com viés ou política ou qualquer coisa do tipo a gente pega o dado cruza ele com outras informações e coloca numa modelagem gráfica para vocês poderem ver e analisar a informação essa é uma coisa bem importante por isso que a gente chama de highlights a gente não está tirando insights disso dizendo ah esse caminho é melhor esse caminho é pior o que a gente está fazendo é o seguinte este dado cruzado com este dado aqui mostra isso aqui a tomada de decisão é de quem consumir aquela informação e usar então o nosso papel com isso é propagar cultura analítica através da ciência de dados fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso mas sem o julgamento se o dado se o insight é bom ou ruim não tem bom ou ruim os dados sobre isso são esses então o Japão utiliza máscara na maioria da população isso é bom ou ruim eu não vou julgar se é bom ou ruim mas eu estou dizendo eles têm um crescimento menor usando máscara então assim esse cruzamento de dados eu posso fazer através dos dados disponíveis é só um exemplo a gente pode cruzar qualquer informação mas esse é um exemplo que eu acabei dando eu vou voltar o link lá daqui a pouquinho mais só deixa eu continuar conversando com vocês aqui um pouquinho mais eu vi que já chegaram algumas perguntas eu só queria nos próximos 5 minutos finalizar esse contexto da cultura analítica e falar porque que a gente já está aplicando e usando dados para isso a gente nesses últimos anos viu muitas empresas grandes empresas levando cultura analítica para dentro dos negócios a gente tem acompanhado isso muito de perto lá no instituto a gente tem todos os cientistas pesquisadores que estão ajudando a criar instrumentos métodos para que essas organizações usem dados no processo de tomada de decisão deles e a gente vê que isso foi demorou muito para chegar nos governos essa é uma informação importante claro alguns países mais avançados mas vamos pegar o Brasil especificamente demorou muito para usar dados como efetivamente no Brasil não tem um data lab dentro do governo estruturado levou tempo para isso acontecer o que tem é acompanhamento de métricas que é uma coisa diferente de análise de dados eu posso ter que piais indicadores mas esses métodos foram sendo implementados pelas empresas que principalmente as empresas digitais e novas empresas aprenderam usar dados para tomar decisões mais rápidas testar e adaptar o próprio processo de aprendizagem deles dentro do negócio e assim eles vão se modificando então se a gente pegar qualquer grande empresa qualquer modelo de empresa digital desde um Uber passando por Amazon ou empresas pequenas que tem uma característica de digital o que eles fazem eles consomem muitos dados criam modelos para tomar decisão toma decisão aprende com o modelo para a sociedade o que sobrou a gente como sociedade lá na ponta chegou muito pouco de cultura analítica para o tomador de decisão lá na ponta nas nossas escolas a educação sobre educação analítica continua sendo zero a gente não aprende nada na escola básica sobre analisar dados a gente aprende sobre decorar uma fórmula matemática sobre decorar aprender um modelo estatístico mas como eles estão separados em matéria a gente nunca pensa isso como uma análise de informação e o que a gente está vivendo agora é o seguinte as empresas aprenderam a fazer prepararam prepararam seus times empresas e até governos prepararam seus times para isso e o que a gente está passando nesse momento é a sociedade não está parada para tomar decisão num momento como esse então a gente vai ter daqui para frente uma sociedade mais analítica uma sociedade que toma decisão olhando para a informação a gente vai se preparar melhor para tomar decisão com tantos dados disponíveis então eu acho que é um momento importante para a gente fazer parte disso desse movimento de evolução analítica pós-digital esse é um movimento pós-digital ele é analítico a evolução pós-digital é uma evolução analítica e eu acho que a gente ter a possibilidade de usar isso num momento tão complexo da sociedade e apoiar órgãos mundiais de saúde apoiar governos e apoiar não importa ajudar a sociedade em um momento tão importante através da ciência de dados através da cultura analítica é uma coisa muito importante então a gente fica realmente triste por estar vivendo esse momento obviamente a gente está dentro de casa vivendo mesmo a coisa que todos vocês estão vivendo aí o que vai ser amanhã como que vai isso vai impactar a economia a gente está vivendo tudo isso lá no dossiê a gente abre um paredes rápido lá no dossiê a gente fala sobre impacto na economia então como tudo isso vai acontecer mas ao mesmo tempo a gente está vendo que esse movimento de as pessoas olharem para mais informação ter mais preocupação com a informação que está chegando a mão delas cruzar uma informação com a outra para entender o que aquilo significa é um movimento benéfico nesse momento para a sociedade de usar a informação de um jeito melhor não o vírus a gente não vai interpretar o que eu estou dizendo porque na verdade o que eu estou dizendo a gente está sofrendo um bar que tem uma pandemia absurda no mundo mas que a gente tem mais informação que a gente nunca uma quantidade de informação que a gente nunca teve para analisar e poder tomar decisões melhores depende que nossos governantes façam isso depende que a gente tome decisões melhores olhando para dados que a gente aprenda a fazer uma curadoria melhor da informação que está na nossa mão então o recado aqui é que a cultura analítica agora com a quantidade de dados e informação pública inclusive isso é uma coisa outra coisa importante no Brasil as leis de transparência exigem que toda essa informação que a gente está falando sobre saúde esteja disponível em algum lugar então muito a grande maioria da informação que a gente está falando aqui está em dados abertos então ali vocês vão encontrar no próprio site vou deixar ali de novo aqui está no nosso lab lá vocês vão encontrar as referências os links as informações vocês vão encontrar muitas fontes de dados lá muitas ferramentas para pessoas que queiram analisar dados mas além disso o fato de pensar e olhar para dados para informação de uma forma melhor já é um ganho para a sociedade a sociedade deve usar isso é um direito que a gente como sociedade tem de olhar para a informação para tomar decisão eu queria aproveitar então os próximos 15 minutos aqui que a gente tem para responder algumas perguntas então eu vou abrir aqui deixa eu ver o que chegou de pergunta aqui a Bianca já fez uma triagem me ajudou aqui para olhar o que chegaram de perguntas então vamos lá ela escreveu aqui para a gente depois diz para eu reforçar que esses gráficos vão estar nos stories lá no perfil da PUC então muito legal que a gente esteja disponibilizando isso lá também mas vamos pegar aqui as informações algumas perguntas que surgiram a primeira pergunta que surgiu aqui ou uma das perguntas que surgiu como gerenciar e filtrar a quantidade de dados que temos hoje em dia para melhor tomar nossa decisão essa é uma pergunta muito primeiro ampla mas principalmente é uma pergunta realmente difícil de responder no seguinte aspecto a gente está muito preocupado em ter mais dados quando eu tiver o dado tal eu vou poder tomar uma decisão melhor peraí talvez tu nunca tenha o determinado dado que tu está esperando talvez tu tenha que lidar com os dados que tu tem disponível hoje talvez leve 5 anos para ter um dado mais preciso como tu gostaria de ter ah eu queria ter os dados de todas as antenas de celular do país para poder entender quanto que as pessoas quando as pessoas idosas estão saindo de casa quando não estão saindo e rastrear e já chama ela pela própria mensagem tá não mas peraí a gente não tem todas as ok que informação que dados a gente tem disponível que poderia usar nesse processo de decisão então o primeiro ponto não vamos limitar o gerenciar e filtrar os dados pelos dados que a gente vai esperar chegar primeiro pensem nos dados que a gente já tem então esse é um primeiro ponto importante que a gente leva para todas as organizações ou mesmo num caso desse como o Covid assim tá bom a gente vai ter um medicamento que deve ter um impacto ok a gente não tem essa informação esse dado ainda o que a gente faz sem ele como é que a gente cruza a informação e analisa a informação com o que já tem disponível e aprende para seguir mesmo sem esse dado então a primeira coisa é não se limitem nas fontes de dados tá esperar uma fonte de dados mágica ou que fique todos os dados prontos dentro de um data lake não vai errar então é melhor a gente lidar com a informação que a gente tem então esse é o primeiro ponto com relação a gerenciar e filtrar essa quantidade de dados tem algumas formas de fazer isso hoje tem uma série de ferramentas mais acessíveis ferramentas mais disponíveis dashboards que estão disponíveis dentro de ferramentas na internet a gente disponibilizou vários sobre especificamente Covid que estão lá dentro do site só reforçando nesse link ali capra.co barra lab traço Covid vocês vão achar uma série de ferramentas de dashboards ferramentas de informação que você já consegue enxergar como filtrar um pouco dessa informação ele é um trabalho muito árduo não é fácil filtrar e qualificar a informação então dependendo do teu papel como tomador de decisão é mais fácil é mais fácil não mas é necessário que tu monte uma operação um time ou pessoas para te ajudar a organizar e qualificar essa informação para ti que botem dentro de ferramentas de tomada de decisão que instrumentalizem isso no processo de tomada de decisão para vocês porque ele é muito difícil classificar a informação é muito difícil taguear essa informação para poder depois fazer os cruzamentos e análise deixa as máquinas fazerem um pouco desse trabalho que também tem muito software que faz isso automaticamente deixem as pessoas ajudarem vocês nesse processo porque o processo de qualificação o processo técnico ele exige sim um pouco de conhecimento de programação exige um pouco de conhecimento de matemática exige um pouco de conhecimento estratégico que vai fazer um modelo preditivo que vai prever o futuro então tu vai precisar de ajuda técnica quando tu for fazer uma modelagem mais complexa mas já tem hoje muito instrumento e ferramenta disponível que pode ajudar ou reduzir um pouco desse trabalho de filtrar a informação acho que ali tem bastante referência vale a pena visitar também capra.com.br a gente tem lá uma lista de ferramentas é um blog onde a gente deixa toda a jornada então tem ferramentas que foram gratuitas livres algumas pagas então vocês encontram muita coisa lá dentro também tá isso obviamente e aí eu só vou pegar ainda dessa pergunta uma coisa que é muito importante o objetivo tem que ser suprir um processo de trabalho de decisão então sempre tem que começar pela pergunta de negócio ou de social qual o problema tu quer resolver e aí sim a partir disso pessoal voltei aqui estão me vendo me ouvindo alguém me ajuda aqui deixa eu contar pra vocês o que aconteceu passou um avião vocês estão me ouvindo? passou um avião e acionou a Siri maluco só me confirma se o pessoal está me escutando pra eu seguir aqui obrigado Augusto pelo okzinho aí se estão me escutando eu vou seguir aqui a segunda pergunta que aparece aqui quais as diferenças que você enxerga quais as diferenças que você enxerga entre ebola e o covid-19 são coisas totalmente diferentes desde a característica de infecção tempo de disseminação da doença lá dentro do dossiê a gente trouxe inclusive um infográfico que mostra as características de cada pandemia ele é muito interessante porque ele traz todas as pandemias e todas as características o ebola está lá também e ele tem uma característica de disseminação impacto o efeito social dele é muito diferente então todas as características dele são muito diferentes então não tem como fazer uma comparação o que a gente está sempre comparando é a curva de comportamento dele e a curva de comportamento dele quando comparado com o covid-19 a curva dele não era exponencial ele era uma linear crescente mas ele não era exponencial por isso que a gente fez a comparação dele com a gripe espanhola porque é a curva mais parecida e é uma correlação não dá para dizer que aquilo vai acontecer então só para a gente também deixar isso registrado aqui deixa eu pegar mais uma pergunta aqui como se compara esse modelo os dados com premissas de diferentes países o país é uma variável então independente do país eu entendi a questão de como é que eu faço um depara eu tenho o Brasil que eu tenho as características da doença sociais são umas as características da doença podem ser diferentes de outras porque o vírus está em mutação quando a gente pega a Itália tem uma outra característica então quando a gente faz a comparação a gente precisa fazer um depara qual o valor disso num país o valor disso em outro país hoje o que está sendo feito do Covid não é isso está se botando tudo dentro da mesma caixa comparando porque tem muito a aprender só comparando o normal quantos casos versus quantos óbitos versus forma de disseminação versus sintomas só aí já tem muito o que aprender lá na frente quando a gente evoluir e olhar nas análises essa pergunta é muito legal porque sim o que significa o impacto social na Itália com relação a idosos pode ter uma relação diferente com relação aos jovens no Brasil é uma possibilidade a gente não sabe a gente está aprendendo com os dados que estão chegando então a pergunta é muito interessante e a única forma de comparação é fazer um depara pegar aquela variável dentro de um país e fazer um dar um valor para ele um peso para ele no outro país então é a única forma mas é complexo esse processo vamos para uma próxima pergunta Big Data pode ser considerada uma nova forma de controle de indivíduos após essa pandemia olha eu não sei se controle de indivíduos mas eu acho que uma ferramenta de apoio a tomada de decisão sem dúvida eu acho que a sociedade deve fiscalizar e observar o que está sendo coletado de dados sobre a gente mas eu acho que a gente deve usar as ferramentas como uma como uma ferramenta de apoio de tomada de decisão e usar o máximo dos dados e quanto mais pessoas analíticas a gente tiver quanto mais a sociedade for analítica melhor a gente vai estar preparado obviamente para reagir e até entender que tipo de dados eu posso liberar que tipo de dados eu quero liberar então quando a gente fala sobre privacidade se a gente pensar hoje no momento que a gente está se a gente pudesse fornecer nossos dados de saúde dentro de um sistema público que ajudasse a resolver o problema muitas pessoas fariam essa essa doação de dados então acho que isso é um ponto importante a gente também entender o bem do Big Data ter tantos dados é importante num momento como esse a gente precisa realmente usar da forma melhor e entender o que está acontecendo então a sociedade precisa ser melhor instruída eu queria responder a última pergunta aqui porque a gente está estourando o tempo de acordo com os dados que vocês analisaram vocês teriam uma estimativa de até quando seria o ideal manter o isolamento social essa pergunta eu vou responder através do simulador eu mostrei para vocês o simulador ali antes lembrando e colocando aqui de novo que está aqui dentro desse link capra.co barra lab traço covid tem o simulador lá vai lá no simulador vocês indo lá dentro do simulador vocês vão poder simular essa própria resposta simula faz os cenários vê dois dias dez dias quinze dias simula esse cenário vocês podem fazer isso dentro do próprio simulador então essa é uma pergunta que os dados respondem diretamente para vocês se vocês inserirem os dados dos seus territórios lá dentro eu agradeço muito as pessoas que estiveram com a gente dentro desse palco aqui agradeço a PUC por essa iniciativa de estar falando de um tema tão importante como o covid e de como os dados estão sendo usados nesse momento para isso reforço toda a questão do link do material que eu bati muitas vezes aqui e trouxe essa informação para vocês ali porque realmente tudo que a gente está experimentando experimentamos o número analisamos como é que está o número crescente de óbitos e como é que está a duplicação de óbitos em outros países a gente está levando esses gráficos para dentro daquele site que eu comentei com vocês todo o laboratório a gente disponibilizou lá tudo que a gente está fazendo descobriu como é que está o impacto das intervenções joga lá então a gente está fazendo tudo isso para realmente ser democrático nesse momento de informação a gente sabe que toda essa informação e que a sociedade não vai conseguir a gente como sociedade vai aprender muito nesse momento mas infelizmente também vai passar por um momento que é difícil os dados não é uma coisa mágica que vai resolver tudo isso que a gente está passando ele simplesmente vai ser uma ferramenta a mais para dar suporte à tomada de decisão e eu acho que nesse momento que a gente está vivendo a gente precisa de mais pessoas engajadas em tentar levar essa informação da ciência como instrumento chamado de decisão o feeling não é escalável e eu estou dizendo isso porque a gente em outros países está aprendendo graças aos dados que eles estão registrando então cada cidade território estado bairro ou país que está registrando dados está gerando aprendizagem para um modelo que vai fazer a gente tomar decisões melhores daqui para frente então tente contribuir juntando dados ou contribuindo de alguma forma ou apoiando esse processo porque qualquer pessoa pode participar disso a gente está em um momento muito especial como sociedade de ao mesmo tempo estar vivendo tudo isso que a gente está vivendo numa pandemia que está impactando a gente nossas famílias nossos pais todas nossa situação mas ao mesmo tempo com o crescimento de um instrumento de análise ou o crescimento da informação como uma ferramenta científica chamada de decisão então eu agradeço a todos vocês que tiveram esse final de noite de vir para cá e acompanhar estiveram conosco lá pelo site vocês podem obviamente encontrar toda essa informação disponível e acho que é isso né Bianca deixa eu ver se a Bianca me mandou mais alguma coisinha para eu falar para vocês ela está dizendo para eu agradecer em nome da PUC também a presença de todos vocês e gente acho que é isso muito obrigado tenham uma boa noite usem dados para combater isso que está acontecendo qualifiquem melhor a informação que vocês estão recebendo cuidado com o fluxo falso de notícias tentem filtrar melhor essa informação que está chegando nas mãos de vocês e tentem usar dados para tomar decisão isso vai fazer com que a gente reduza o risco do feeling na próxima decisão essa decisão a gente tem que medir para a próxima ser um pouco melhor tá gente obrigado deixo aqui de novo tá o link lá embaixo tem os no instagram capra lab capra arroba capra é arroba capra lab capra lab é o instituto né e aqui o link principal para a gente tá nosso tempo acabou então gente obrigado uma boa noite e aí Obrigado.